Música 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 Oi gente, e ai? Tudo bem? Mais um Game Freak para o canal LWGAMES É gente Trazem um mapa novo ai o mapa brasileiro gratuito é o mapa do Amazonas é isso aí gente estou aí na versão 1.28 né para o seu leitor trazendo aí o mapa Amazonas vamos conhecer um pouquinho aí gente é o perfil eu não vou ensinar porque ele é como se fosse criar o mapa Maju então quem quer criar o perfil nele aí né que é instalar o mod aí é como se fosse instalar o mapa Maju só que em vez do Maju vai usar o Amazonas que é o mapa brasileiro tranquilo tá gente não é o mesmo mapa Maju é um mapa tcheco e o mapa Amazonas é o mapa brasileiro tranquilo só falando questão de criar o perfil aí mas qualquer coisa a gente faz um gameplay ensinando aí como criar o perfil né o detalhe tá aquela opção lá tem que ficar o mapa da Europa você clica lá seleciona o mapa Amazonas no seu lugar é isso o modo de mapa dessa amiga tá escrito lá então vamos lá mapa Amazonas é um mapa pequeno que eu estou até com a entrega para a gente fazer aqui de início né eu acabei de criar o perfil para a gente conhecer aí eu vou até rodar junto aí só que antes antes de eu fazer aí a gameplay né vamos conhecer aqui o mapa então vamos lá é um mapa bem pequeno tá vendo aqui ó não tem saída de alguns lugares né então nós temos uma duas três quatro é algumas cidades eu vou contar tudo não vai perder muito tempo gente é um mapa voltado aqui para o estado do Amazonas vocês podem ver aqui um mapa brasileiro aqui Amazonas né então tem umas cidadezinhas muito bacana inclusive tem uma aqui fora do Amazonas ó tá gente então o mapa gratuito vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem lembrando que versão 1.28 tá tá gente eu fiz download e upgrade fiz downgrade isso achei a palavra certa do meu jogo para poder julgar tranquilo beleza lembrando a gente o link também hoje a gente entrou até 10 reais na Steam não podia deixar de falar isso não tem que falar que vocês estão assistindo no conto né tem que comprar gente vamos sair dessa pirata aí que tem jogo pirata aí nesses paralelos da vida aí vamos lá 10 reais na Steam promoção aí Euro Truck Simulator então corre lá vai na Steam lá o link tá na descrição do vídeo embaixo beleza então hoje é sábado né hoje é dia 25 de novembro de 1900 e 2017 ó pra você ver que legal então vai lá 10 reais na Steam corre lá gente aproveita aí tem cartão de crédito e corre lá e compra lá o mapa o Euro Truck Simulator original tá as DLCs eu não olho o preço tá gente o mapa o mapa apenas o Euro Truck Simulator sem as DLCs 10 reais tranquilo ah depois fala assim ai Laura você falou que era 10 reais não o jogo é 10 reais as DLCs são preços a parte né no caso a escandinávia o Govich e a Vivo La France então cada um tem seu preço além de outros DLCs aí de tunagem né e assim vai beleza de pack de rodas igual eu tenho e eu e da Michelin né pack de cargas pesado aí tá bem aí nós temos lá tá bom voltar a falar do mapa que interessa é o mapa que é agora mapa Amazonas versão .28 do Euro Truck Simulator gente ainda não tenho atualização não vi na atualização pra ele mas depois eu vou pesquisar um criador aí do mapa vou pedir ele pra ter contato com ele pra ver se ele consegue uma atualização pro .30 beleza seja apesar que eu não testei no .30 eu posso depois eu vou testar pra ver se ele roda tá vamos lá começa no .38 primeiro então vamos lá mapa gratuito gente lembrando que a ideia do canal é trazer o que mods gratuitos mods free beleza tranquilo então vamos saber o que interessa vamos começar a rodar nesse mapa então eu tô com uma carga aqui de material para reciclagem inclusive esse material para reciclagem é o pack de Rebox aí do canal LW Games tá gente que quiser baixar também link aonde aí embaixo na descrição beleza então vamos lá então vamos aí de Manakari Manakiri não sei vamos entregar aí Manakiri mesmo beleza é a viagem inaugural do perfil então vamos fazer ela aqui rapidinho que a ideia é apresentar o canal e aproveitando embala aí com a scanner tá rodando aí beleza tranquilo 100% então vamos lá ih gente eu esqueci de configurar meu volante pera aí rapidinho eu configuro aqui os volantes deixa eu até ver aqui só vou compilar aqui os botões aqui no volante já não configurei nada né vamos rapidinho configurar estacionamento espaço B vamos lá as setas aqui aqui rapidinho tá só pra gente não perder tempo vamos lá 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 vamos gente como é um mapa amasouras então tem muita estrada voltada pro rural ok é um mapa voltado pro rural um pouco aí esse volante aqui funcionando gente esse volante que vocês estão vendo aqui na webcam é o volante letshipper game volante de 180 graus tá gente não é aí o g27 ou o g25 ou o g29 é o letshipper game do lauro mesmo de 180 graus aí 90 graus por cada lado gente não é o correto né mas é o que eu tenho em mãos do hoje vou estar usando ele aí beleza é o que eu tenho pra julgar então vamos julgar vamos lá estamos no carro R730 da Scania Stream... Streamline né Olha que lindo esse caminhão Gente essa azul combina com o peco de cargos Olha que lindo gente Que lindo eu vou até tirar uma foto aqui Opa Descubra a tecla de fotografia Olha que lindo Bacana demais Vamos lá Já tá ligado o caminhão né Deixa eu ver Tá ligado Farol ligado Vamos ligar os faróis Câmera 1 aqui Configurar rapidinho aqui o banquinho do passagem do motorista né Porque eu sou pequenininho E eu gosto é o mau banquinho Tá vambora Gata a primeira aqui no Gente lembra que tem um campo shift tá vendo aqui ó É o H não né É só shift pra frente e pra trás é isso Dá pra colocar a marcha sequencial também aqui Aí eu tô com a marcha automática real Beleza Vambora Deixa eu só ver onde é que a saída aqui Acho que é aqui mesmo Ah deixa eu colocar um GPS aqui Pera aí Aí Opa Esse caminhão ele acelera hein Tô gostando de ver Vamo lá Vamo a hora que A viagem é curta Hehehe Gente lembrando que é a viagem inaugural aí Do Do Jogo Ah eu preciso de configurar um negócio Um negocinho lá na Opções Vou lá que eu vou voltar lá depois ó Da gameplay Olha o cenário é mano Vou te colocar meu Meu Costelete pra rodar aqui hein Gente esse mapa é tão leve que o caminho eu vou aqui É um mapa muito leve Colocado lá de fora Ah que bacana gente O que é que tinha que acontecer? Canal Ah é aqui que eu vou entrar Gente o volante vibra viu Aí vibra Tá bom Aqui é uma lombada aqui Degrau né E subiu Vamos dar um enter aqui É Deixa eu ver aqui onde eu vou parar Vou pegar esse aqui mais rápido Pra adiantar o nosso lado né Vambora Gente lembrando que tô jogando Usando aqui também o pack de level Né Que tô usando aí E o de money também Tá Como é um É fio de gameplay gente Eu preciso de dinheiro pra comprar os caminhões pra liberar E eu vou te testar Então Vou ficando por aqui Mapa Amazonas Gente são 3 arquivos Eu tô usando só 2 Tá Tem um que é um mod É acho que é um mod gráfico dele É um mod no tráfico Eu não tô usando mod tráfico Eu uso o Chase Cat Tá E do JL Truck Também tá aí na descrição Tem os links aí Gente lembrando que os mods que eu uso Todos gratuitos Estão aí embaixo Tá na descrição Vou pegar o tráfico também Agora tem os prós Tô separando agora pra não ter confusão Beleza Vou ficando por aqui Eu fui Tô com a minha vida 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 Obrigado.